Pecada, nada sou eu, para que eu tenha me perdoa Boa que eu tenha me perdoa Pecada, nada sou eu, para que eu tenha me perdoa Pecada, nada sou eu, para que eu tenha me perdoa Pecada, nada sou eu, para que eu tenha me perdoa Pecada, nada sou eu, para que eu tenha me perdoa Pecada, nada sou eu, para que eu tenha me perdoa Amém. 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 Amém.